O circuito de segurança gravou a entrada da dupla. Depois de descer pelo telhado, aproveitaram a porta dos fundos do laboratório de próteses dentárias, que estava aberta para ter acesso às salas. Lá dentro, eles foram rápidos. Um deles pega a televisão e leva para o telhado, enquanto o outro busca por celulares de computadores. Nossa equipe foi até o local para acompanhar o cenário deixado pelos criminosos. A gente consegue observar esses telhados aqui, desceram nessa parte mais baixa, pegaram apoio aqui na parede, onde inclusive tem as manchas aqui dos sapatos, dos calçados utilizados por esses criminosos, que desceram e subiram por essa parede, depois voltando mais uma vez com os pertences furtados, durante a noite de madrugada, de sexta para sábado, onde aconteceu esse crime. A gente vai entrar aqui para mostrar uma estrutura, uma empresa, que inclusive vai acontecer uma reforma para fechar essa parte de fora e evitar que os criminosos consigam passar. A gente vê aqui o material e parte desse material que foi aqui remexido, na verdade, por conta desses dois criminosos. A gente teve acesso com exclusividade com as câmeras de segurança, o circuito de segurança que mostra. Então, eles vindo, olhando tudo para poder pegar todo o material. Um prejuízo que pode passar aí dos 100 mil reais, 120 mil reais. A gente vai conversar com o dono, então, aqui desse laboratório de próteses dentárias para mostrar e contar desse prejuízo dele. A gente está mostrando aqui, inclusive, uma televisão que chegou a ser retirada pelos criminosos. A gente observa no circuito de segurança que eles têm uma facilidade imensa. Eles pegam essa televisão desse tamanho. Olha só a altura, o tamanho dessa televisão. E mesmo assim, eles conseguiram levar essa televisão lá para aquele telhado que nós mostramos agora há pouco. Só que eles não conseguiram levar, fazer o transporte todo, para poder furtar também essa televisão que agora está danificada. Deve passar por perícia para que a polícia consiga pegar, por exemplo, digitais desses criminosos. Mas só para ver a audácia deles. E parece que eles não são tão grandes assim, pelo menos pelas imagens de câmeras de segurança. Vou conversar com o William. Nós temos o circuito de alarme e câmeras. Como você pode ver, todo o laboratório tem circuito de câmeras. E nós recebemos a ativação do alarme através da companhia de segurança. E essa companhia ligou. Quando essa companhia ligou, eu já levantei imediatamente e a gente veio. E chegou eu e o segurança da companhia de segurança juntos. Mas quando a gente chegou, eles já tinham saído. É frustrante. E a gente percebe que eles vão em locais estratégicos. Onde que estavam esses equipamentos? Porque foram nove celulares, três computadores, uma câmera fotográfica profissional. Fotográfica, iPad. São todos os materiais, equipamentos de trabalho. Trabalho bastante profissional. Câmeras profissionais. Porque nós também ministramos aula pelo Brasil inteiro. Goiânia e Brasil inteiro. Essas coisas estão aí paradas para a perícia. Vamos aguardar a polícia vir. E cada sala tinha seus equipamentos. Essa semana vai ser uma semana bem turbulenta. Até a gente organizar a casa, até colocar tudo novamente para funcionar, adquirir novos aparelhos. Então essa semana vai ser uma semana bem difícil para nós. Mas se Deus quiser, a gente vai superar essa aí e vai conseguir. O caso é investigado pela polícia. Um certo alívio saber que a polícia já está atrás desses criminosos. Já, sim. Já dá um certo alívio. A gente já se sente mais confortável um pouco. Um certo alívio.